Sempre gostei de carros, e aí quando essa escola surgiu, né, que eu vi esse curso e eu me interessei por ele. Ele é bem detalhado sobre cada parte do carro, cada sistema, e foi muito bom porque deu pra pegar uma noção. Que hoje, quando eu entrei para a oficina, tudo que eu vi no curso, eu faço lá no dia a dia, no trabalho. Troca de óleo, motor, a gente mexe com motor também, a gente desmota, suspensão, troca de pneu também. Eu estudo engenharia mecânica. Tudo que eu vi no curso técnico, eu estou vendo no curso superior, só que de uma forma mais detalhada. E aí hoje, qualquer lugar que eu for, eu consigo entrar. Quero trabalhar na montadora, numa fábrica, eu já tenho experiência, facilitou muito. E aí